Desenrola, bate e joga de ladinho. Opa, já estamos ao vivo aqui, então vamos trazendo novidades para você. Eu já estava aqui cantando Feliz da Vida, afinal uma reviravolta no 14º salário já me deixou muito feliz aqui. E é isso que eu quero trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu estava aqui realmente dançando aquela desenrola, bate e joga de ladinho. E é que eu vou falar para vocês hoje do 14º salário muito animado, muito feliz e muito alegre todos os dias aqui no canal. Sim, pois o 14º salário dos aposentados foi aprovado, mas teve alguns problemas e aí você já estava sabendo. Mas essa reviravolta é o que eu quero trazer no vídeo de hoje para você que está aí do outro lado. Você que é aposentado, pensionista, INSS, está sempre nessa expectativa e vai, não vai. E é por isso que você vai entender ainda melhor tudo o que aconteceu agora com o 14º salário e essa verdadeira reviravolta no 14º salário INSS 2022. Vai entender o que é que aconteceu agora. Eu vou trazer um vídeo completo aqui do deputado Antônio Furtado que explica para você com todas as palavras o que é que aconteceu e essa verdadeira reviravolta. Eu queria para você que está aí do outro lado fazer um convite muito especial. Você gosta de saber das notícias de uma forma alegre, de uma forma descontraída, mesmo que muitas vezes você tenha dificuldade de sorrir. Sim, sim, mas você tem essa capacidade e você quer saber das notícias, então se inscreve aqui nesse canal, apertando o botão do INSCREVER-SE, ativando o sininho de notificações. Você vai acompanhar o conteúdo desse vídeo e se você achar importante, você entender a verdadeira reviravolta que aconteceu no 14º salário, você explode. Reviravolta no 14º salário, manda para todos os aposentados e pensionistas do Brasil, compartilhe esse vídeo. É só você apertar o compartilhar e mandar para todas as pessoas que você conhece para entender bem o que aconteceu agora com o 14º salário. Então gruda nesse vídeo, assista até o final, você vai entender todos os detalhes sobre o 14º salário INSS 2022. O vídeo começa agora, então já dá uma paulada no like aí e continua nos assistindo. Obrigado, senhora presidente. Eu me dirijo agora ao povo brasileiro para explicar algo que nós, deputados federais e senadores, sabemos, mas que é muito importante para que haja compreensão do que eu pretendo falar. A Câmara Federal existe para representar o povo, enquanto o Senado Federal existe para representar os estados. Infelizmente, aqui existem deputados federais que não representam o povo. Deputados federais que representam os banqueiros, deputados federais que representam os planos de saúde, deputados federais que representam as grandes seguradoras. E é justamente por isso que um dos melhores projetos que essa Casa Legislativa já viu, que foi proposto em 2020 pelo deputado Pompeu de Matos, idealizado pelo doutor Sandro Lúcio Gonçalves, agora simplesmente está vivendo um momento muito crítico. E eu, como defensor de aposentados e pensionistas, não deixarei de me manifestar e de relatar tudo o que aconteceu em relação a esse projeto. Primeiro, ele passou por duas comissões. A Comissão de Seguridade Social, onde ele foi aprovado, e também a Comissão de Finanças e Tributação. Eis então que ele chega na Comissão de Constituição e Justiça. 14º salário, que é o pagamento de um a dois salários mínimos para 37 milhões de aposentados do INSS, pessoas que foram prejudicadas na pandemia, pessoas que tiveram o seu 13º salário antecipado e, em dezembro e janeiro, amargaram uma crise nacional e tiveram, inclusive, que ajudar os seus parentes que ficaram desempregados. Pois bem, criou-se, então, uma corrente de esperança. Em novembro do ano passado, esse projeto chega na CCJ. De lá para cá, são sete meses de espera. Sete meses onde eu tenho feito o que eu posso, o deputado Ricardo Silva igualmente, Pompeu de Matos também, e vários outros deputados que entendem que isso é uma questão de justiça social, de nós compensarmos, sendo que 25 milhões de aposentados e pensionistas ganham unicamente um salário mínimo. E eles, conosco, passaram a acreditar. Eles passaram a ver que toda semana nós lutávamos para que houvesse algum tipo de andamento. Eis que essa luta nos levou a uma reunião com o Ricardo Barros, líder do governo. Nessa reunião, uma das piores reuniões que eu já participei, nessa casa, fomos tratados sem o menor respeito. Fomos tratados como pessoas que estavam trazendo problemas. Sabe por que aposentado e pensionista? Porque nós queríamos que vocês tivessem o direito. Nós queríamos que vocês fossem tratados com a humanidade. E aí eu tive que ouvir que estávamos querendo vender terreno na lua. Eu tive que ouvir que aquilo era um problema. Não era um problema, não. Aquilo é um projeto de lei que merece respeito e, pelo menos, o direito de ser votado. Tenham coragem. Vamos abaixar a covardia nessa casa. É a favor? Vote a favor. É contra? Vote contra. Mas não fique protelando o projeto. É isso que nós, infelizmente, vimos acontecer. Pois bem, de forma democrática, dentro do regimento interno da casa, eu, doutor Sandro Lúcio, Ricardo Silva, nós conseguimos aprovar um requerimento extra-pauta de inclusão na CCJ. E eu quero agradecer. Eram necessários apenas 22. 22 apoiamentos. E nós conseguimos 35. Quero agradecer, em nome de 37 milhões de aposentados e pensionistas, os parlamentares que estão do lado do povo, especialmente do povo mais idoso, do povo mais sofrido, e que muitas vezes não conseguem nem comer. Eis os nomes. Ricardo Silva, Aluísio Mendes, Rodrigo Coelho, Abouane, Pompeu de Matos, Baleia Rossi, Fausto Pinato, Fábio Tradi, Alexandre Leite, Subtenente Gonzaga, Delegado Pablo, Fábio Ramalho, Chiquinho Brasão, Júlio Delgado, Coronel Tadeu, Camilo Capiberib, Bilac Pinto, André Janones, Bozela, Maria do Rosário, Érica Cocay, Capitão Augusto, Lafayette de Andrada, Wilson da Tetaeng, Delegado Valdir, Luiz Miranda, Clarissa Gorotinho, Wellington Prado, Fernanda Melchiona, Capitão Alberto Neto, Domingos Neto, Elias Vaz, Charles Evangelista, Auro Ribeiro e Efraim Filho. Pois bem, logo depois que esse requerimento foi aprovado, qual era a nossa expectativa? Que ele viesse a ser pautado na próxima reunião da CCJ. Eis então que soubemos que o líder do governo, Ricardo Barros, começou a pedir para os deputados retirarem as assinaturas do requerimento, o que não ocorreu. Eis então que entra um novo personagem nessa história, o deputado Tiago Mitrô, do Partido Novo, que então faz um requerimento para retirar da CCJ e ir para a Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa. Isso unicamente para frustrar a votação. Para nossa surpresa e tristeza também, eis então que a presidência desta casa decide por criar uma comissão especial. E aí, numa comissão especial, é necessário que os partidos indiquem os representantes. E o trabalho pode demorar dois, três, quatro meses. E é isso que eu quero dizer aqui. Lutamos muito, fizemos tudo o que nós pudimos, meu amigo aposentado e pensionista. Mas, infelizmente, parece que o sistema venceu. Parece que o sistema conseguiu esmagar aposentados e pensionistas. Eu sou solidário aos senhores e senhoras, estou triste por isso, e eu quero apelar para a grandeza de um grande homem, que é o nosso presidente, deputado Arthur Lira. Os grandes homens, eles reconsideram as suas decisões quando eles querem, sim, atingir o interesse público. E eu peço, senhor presidente, que vossa excelência revogue o despacho do dia 17 de junho de 2022, porque ele não atende o que o povo brasileiro precisa. Ele não recompensa os nossos aposentados e pensionistas, que lutaram uma vida inteira e hoje ganham um salário de fome. Alguns ganhavam 7, 8 salários e hoje ganham 2, 3. E a grande maioria, 25 milhões, ganham apenas um salário mínimo. É em nome dessas pessoas que eu aqui erro a minha voz, que eu aqui falo em nome também de Felipe Brito, Milton Dantunes, João Financeiro, Sandro Lúcio, que juntos conseguem 3, 4 milhões de seguidores que acompanham essa luta. A você, meu amigo, minha amiga, aposentado e pensionista, nós não vamos... Então você entendeu muito bem, mas eu queria que você prestasse atenção agora, nesse momento, nesse vídeo. Eu queria que você realmente grudasse aí para você entender essa matéria e essa reviravolta do 14º salário. Meu querido aposentado, minha querida pensionista, a todos vocês que assistem o meu canal aqui. Um trabalho de mais de 2 anos, que eu estou aqui no YouTube, trabalhando muito além do 14º salário, que você vai ver, que eu vou explicar ainda melhor agora nesse vídeo, é trabalhar a inteligência emocional, a consciência financeira do aposentado e do pensionista do INSS. E muitas vezes, em muitos vídeos, em muitas capas, onde você vê lá, será que foi, será que não foi? Eu preciso chamar a sua atenção, porque você que está aí do outro lado tem que saber uma coisa, e você já não é mais gato novo, você sabe. Ou na sua vida, você está crescendo, ou você está descendo. E muitas pessoas estão que nem areia movidiça, estão simplesmente paradas, paradas no tempo. E tem que ter alguém que chacoalha, tem que ter alguém que traz à tona as emoções dos aposentados e pensa nisso para se mexer. Você quantas vezes tomou um beliscão do seu pai ou da sua mãe, e não estou aqui querendo me comparar nem com o seu pai, nem com a sua mãe, mas tomar um beliscão, tomar um chacoalhão, para você entender o que é que está acontecendo agora. Porque muitas vezes, na calada, na noite, na madrugada, te roubam e você fica aí, parado. Então eu quero chacoalhar, e muitas vezes os meus vídeos, eles chamam a atenção, sim. Mas isso é para dar aquele chacoalhão no aposentado, no pensionista. Eu sei de onde eu vim. Eu vim aqui do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha de 25 mil habitantes, onde todo mundo duvidava de mim. Todo mundo duvidava do meu potencial. Duvidava de criar um canal do YouTube, e talvez ter milhões e milhões de pessoas que prestem atenção no que você fala. Porque eu prego a verdade aqui nesse canal. Eu sempre vou fazer tudo isso. Por você que está aí do outro lado. Pois muitas vezes, chegam pessoas no YouTube e vão falar muito de mim. Falem mal ou falem bem? Mas falem de mim. Mas isso não me atinge. Você sabe por quê? Porque muitas vezes, quem sabe, na vida, falaram mal de você também, aposentado e pensionista. Só que quando isso não atingiu você, é porque não condiz com a verdade. Porque você fica tranquilo, você tem o coração limpo, as suas palavras são que nem a água. Elas são cristalinas e transparentes. Então isso não me atinge, não me abala. E eu vejo outros YouTubers aí, quebrando o pau, e falando mal do João Financeira, falando mal, muitas vezes, do aposentado e do pensionista, e comemorando, comemorando, quando não sai o 14º salário. E aí eles dizem, ó, viu? Eu te avisei, eu te falei. E eu quero saber, eu quero que você mande um recado aí, gente. Manda o seu recado, se eu estou falando alguma mentira aqui. Manda o seu recado aí para os outros. Oram quando não sai o 14º salário, ou que querem falar, ou que querem ter a ignorância de dizer alguma coisa. Ignorância é quando é uma declaração que simplesmente nada sabe a respeito sobre um assunto. Então antes de falar mal de mim, esse outro YouTuber, essas outras pessoas que falam, conhece. conhece a minha história, pois eu não vou admitir, e eu nunca vou mencionar o seu nome, porque quando João fala de Pedro, se sabe muito mais de João do que de Pedro. Então isso você não vai ver aqui no meu canal, que fala mal de mim. Isso você não vai ver. E as pessoas que estão aqui no meu canal, eu já reforço o meu compromisso com a verdade. E eu quero saber aqui dos milhares e milhares de pessoas que estão aqui me assistindo. Vocês estão comigo? Escreve a frase que eu sempre falo aqui no meu canal, Juntos de Coração, porque eu prometo para você. Você vai vir falar muito ainda de mim. Falem mal ou falem bem, mas falem de mim, porque eu vou dizer uma coisa para você que está do outro lado. A cobra ainda vai fumar, e vai fumar com força. Porque eu estou aqui, eu dou-lhe pau, e não quero nem saber. Prazer, muito obrigado. Meu nome é João Adolfo de Souza, filho de Alvício de Souza e Odete de Souza. Aqui do Rio Grande do Sul, eu sou o Tauro, e não paro nem a pau. Muito obrigado pelo seu comentário. Estamos juntos de coração. Eu não desisto. por você e pela sua família, porque eu sei o que você precisa, eu sei o que você merece. Se fosse para vir aqui fazer vídeos, para falar abobrinha, ou simplesmente para eu fazer um empréstimo para você, aí seria fácil. Mas eu quero muito mais do que isso. Lá no começo, quando eu estava sentado atrás de um balcão, era fácil eu pegar e emprestar o dinheiro para as pessoas, só que não era isso que eu queria, era muito mais. E eu sei que com muita responsabilidade, eu tenho feito isso, e cada vez eu vou fazer mais. porque não adianta tentar falar mal de mim. Quanto mais fala de mim, mais bem eu vou estar junto com você de coração. Meu muito obrigado. Que Deus entre na sua casa, abençoe você e a sua família. Obrigado pela frase, estamos juntos de coração. Música 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 Amém.